sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da senhora Michele Abreu Arrui, publicada no Diário Legislativo de 13 de novembro de 2019, que informa sobre o processo de restauração da Igreja Nossa Senhora da Assunção da Lapa, no distrito de Ravena, Sabará, e seu cronograma de execução, atendendo o requerimento dos deputados, professor Irineu, Gustavo Mito, Mauro Tramonte, Virgílio Guimarães e professor Cleiton. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Tem alguma aí? Não tem. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Conta um pouco da sua história, alguma coisa com a sua sabedoria, a gente gostaria de ouvir mais um pouco, não é, presidente? É, é sempre um conhecimento a mais. Senhor, presidente, logo no início dessa nossa comissão, nós chegamos a conversar algumas vezes aqui sobre um tema que acabou não prosperando muito esse ano, mas espero que prospere o ano que vem, que é a questão do tricentenário de Minas Gerais. eu até entendo um pouco as razões que fazem com que um centenário, que seja uma marca tão forte em outros estados, em outras cidades, eu vejo que foi o centenário de São Paulo, do Rio de Janeiro, o 450 anos de São Paulo, foi um ano de mobilização em torno de São Paulo, concurso de músicas que representasse São Paulo, foi um evento que durou um ano, foi o evento de São Paulo. No entanto, aqui nós pensávamos que a partir de setembro desse ano, quando entramos no tricentésimo ano da existência da província de Minas Gerais, imaginava que já começasse um movimento forte visando o turismo, as comemorações de centenário normalmente são movimentações de eventos turísticos, muito fortes, isso eu imaginava que isso pudesse acontecer. Eu até entendo, deputado Tramonte, deputado Elinibo, que em Minas tem uma certa confusão em torno disso, porque aqui na Constituinte Estadual houve um trabalho muito grande, feito por um grande historiador, pensador, que o Roque Camero, lá de Mariana, depois se tornou até prefeito municipal, e ele resolveu que o dia de Minas Gerais seria o dia 16 de junho, dia de Minas Gerais, o que aconteceu no 16 de junho, foi o dia que um bandeirante montou uma barraca na beira do Rio do Carmo, se não me engano, que deu origem a uma vila, que deu origem a Mariana, que foi a primeira vila naquilo que posteriormente veio a ser a província de Minas Gerais. É como se o seu aniversário, Elinibo, não fosse no dia do seu nascimento, mas o dia que seu pai fecundou o óvulo de sua mãe. Ele entendeu que aquele fato é que deu origem lá, é o óvulo, o dia da fecundação. Foi esse o dia de Minas Gerais. Isso acabou o dia do nascimento, que foi, de fato, 12 de setembro de 1720. Portanto, o grande evento do... Ficou um pouco confuso no caso de Minas Gerais. Então, a nossa comissão, eu fiz um pronunciamento daquela época, dizendo que, olha, nós vamos ter um grande trabalho voltado para o tricentenário de Minas Gerais. No entanto, não houve assim. A Assembleia criou uma comissão, mas que também até agora não foi instalada. Ao que eu saiba, o Estado falou nisso, mas também não me consta... Como é que desliga isso, gente? Alguém não vê? Mas, então, nada disso pegou. Eu espero, então, que o ano que vem, a gente possa entrar já no ano, mas num ritmo, num ritmo do tricentenário, que muitas coisas para ser visto. Acho que a gente devia, inclusive, uma das falhas de orçamento que nós temos, eu não vejo... O orçamento nosso não tem algo voltado para essa questão tricentenário. Não tem. É claro que é um orçamento que seria muito, traria muito de retorno. Qualquer lugar que faz uma cidade, um Estado, que no seu centenário, do seu tricentenário, isso tem um impacto no turismo, um impacto de eventos, de eventos públicos e não públicos. E que eu não vejo isso. Talvez por essa certa confusão que se criou, afinal, qual que é o dia? É o dia que fecundou ou o dia que nasceu? Se for o dia que fecundou, já veio o pessoal do Norte de Minas e fala, alto lá. O germe da província de Minas não foi o bandeirante chegando lá em Mariana. O que veio a ser Mariana foi a fundação da paróquia em hoje Matias Cardoso, que, de fato, é a igreja mais antiga de Minas Gerais. Isso é indiscutível. Não está nem Mariana, nem era o preto. Está em Matias Cardoso, a igreja de Nossa Senhora da Conceição e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição foi a primeira paróquia criada em Minas Gerais. Então, nós vamos ter um grande trabalho, eu estou fazendo esse comentário aqui, de alguma maneira dando uma satisfação aos nossos telespectadores, que poderiam, aqueles que poderiam ter uma grande expectativa, normalmente o centenário, ele começa um ano antes de se completar o 100. também, porque o primeiro ano é o ano zero. Então, nós já estamos no 300º ano da existência de Minas Gerais, que começou e termina quando completa os 300 anos. Era no dia 12 de setembro do outro ano. Então, eu estou dizendo isso para, de alguma maneira, justificar. Eu não tenho um sentimento assim de frustração, não. Eu compreendo. Isso, quem sabe, a gente pode depois transformar isso até em uma referência boa. Como temos os Estados Unidos, tem opção de marcas históricas da nacionalidade americana. Tem o lugar que começou a batalha da Guerra Civil, o outro teve a vitória, quem sabe, isso até pode virar um mérito. Em vez de ter uma data só, cria uma data forte, mas pode ter o... Enfim, a nascente do São Francisco são duas. Tem a nascente real e a nascente que foi durante muito tempo vista como real. Então, você tem o marco histórico. Então, tem a nascente histórica, segue o que pode dizer que... A nascente foi historicamente vista como nascente de São Roque. E a nascente que hoje, com os instrumentos mais precisos de medição, satélites e tudo isso, já se reconheceu que a nascente não é ali, ela já é em outro lugar. Então, tem a nascente científica e a nascente histórica. Então, se não rir, cabe duas nascentes. Imagina, no Estado, nós podemos ter dois pontos fundamentais, sem contar a data do nascimento. Enfim, tem uma série de vultos históricos, também pouco reconhecidos, que foram... Enfim, nós temos um trabalho não só educativo da consciência de Minas Gerais, mas também eu tenho certeza que nós teremos um impulso muito maior nas comemorações, nos festejos, que, na verdade, não é um festejo... Estou comparando com as pessoas, é a data do nascimento, a data da fecundação. É como se a festa de aniversário fosse uma festa por adesão que desse lucro. Então, você gasta alguma coisa, mas é um jantar de adesão que o faturamento é maior do que o custo inicial do jantar. Então, eu espero que a nossa comissão se debruce também, já no próximo ano. Nós estamos no apagar das luzes desse ano. E eu falei tudo isso aqui, deputado Tramonti, na sua provocação, mas um pouco até como uma espécie de balanço de um tema. Balanço de um tema. É um tema que nós anunciamos com muita força, mas eu estou encontrando aqui explicações para que ele não tenha... Inclusive, na crise fiscal e tudo isso, deixou que todo tipo de comunicação... até uma grande rede de televisão, aí que tinha uma comemoração que era... Passava depois, com vários artistas aparecendo nos gíngulos de fim de ano, cancelou também. Então, deixemos para o ano que vem, o ano sim do centenário de Minas, faremos, acredito, grandes marcos e eu pretendo até, sendo simultaneamente daqui e da Comissão de Orçamento, suprir essa falta de recursos para o orçamento, conseguindo alguma coisa com alguma substância para fazer a parte, pelo menos uma parte, daquilo que cabe ao setor público nessa importante data, nesse importante evento. Muito obrigado, deputado Virgílio. Deu uma aula para a gente e acho que ano que vem a gente precisa mesmo de começar esse trabalho desde o início do ano, para a gente poder comemorar o nosso tricentenário. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Deputado Virgílio, deputado professor, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão sabendo desse Prêmio Nacional do Turismo? Então, vocês foram comunicados aqui? Normalmente não, não sabem não. Pois é, o negócio é o seguinte, esse Prêmio Nacional do Turismo aqui, olha lá, o Ministério do Turismo vai divulgar nessa quinta-feira, dia 28, hoje, mais uma categoria do Prêmio Nacional do Turismo, dirigentes e parlamentares. O evento busca reconhecer e valorizar os profissionais que têm atuado de forma proativa em benefício ao desenvolvimento do turismo no país nos últimos 24 meses. Os vencedores desse ano serão conhecidos durante uma cerimônia no próximo dia 4, durante a Semana Nacional do Turismo, em Belo Horizonte. O Ministério do Turismo conta com a participação do público na escolha dos vencedores em oito categorias, que já somam um recorde de mais de 45 mil votos registrados contra 44.212 na edição aqui de 2018. Então, eu não recebi nada formal nem informal sobre isso, eu acredito que essa comissão não tenha recebido. Eu acho melhor a gente fazer um requerimento ao Ministério do Turismo, para quando for acontecer uma coisa importante como essa, a gente tem comunicado aqui, essa comissão. Afinal de contas, nós somos a comissão extraordinária constituída pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, isso vai acontecer, esse evento, dia 4. Nós não estamos sabendo, nós não fomos, os membros da Comissão de Turismo não foram informados, nem essa comissão, nem a presidência. Que a gente assine aí, se vocês, aí, vossas excelências quiserem assinar comigo, que eu vou mandar um manifesto para que, quando acontece uma coisa, essa Assembleia seja comunicada, porque se foi, foi só a presidência da Assembleia, nós não recebemos. Acredito eu que, se a presidência da Assembleia tivesse recebido, comunicaria essa comissão, e é bem sabido que nós temos uma comissão de turismo aqui dentro. Então, eu gostaria que a gente fizesse esse manifesto para que coisas desse tipo, desse vulto aí, que, olha só, são 45 mil votos. Nós nem sabíamos disso, presidente, professor Irineu. Então, se vocês quiserem, nós vamos fazer um ofício, eu vou fazer, mas eu gostaria que vocês assinassem conosco, para a gente poder resolver isso, para que isso não ocorra mais. Ora, a gente tem que ser comunicado aí. Só isso, obrigado. Inclusive, Virgílio, tem um candidato aqui, para você ter uma ideia, que é de Ouro Preto. É de Ouro Preto. Está aí, olha. Pega aí para mim, por favor, professor Irineu, por gentileza. Aqui, olha. Tem esse candidato, Felipe Guerra, ele é secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto. E presidente da Associação Circuito do Ouro. Ele é formado em turismo. Para você ter uma ideia, esse moço é finalista e nós nem sabíamos disso. Estamos sabendo agora, pelo jornal que a nossa assessoria nos trouxe. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Vamos fazer para a próxima reunião, deputado, um manifesto, então, um requerimento, para a gente encaminhar o Ministério, para que eles comuniquem, que eles mandem para essa comissão tudo que for afeto ao turismo de Minas Gerais. Não precisa mandar para a gente, que tem de São Paulo, nem do Rio, mas de Minas Gerais, eles poderiam mandar para a gente. Qualquer evento do turismo que vai acontecer em Minas, que mandem de maneira oficial para esta comissão. Só aqui, senhor presidente, só informar, Belo Horizonte recebe a primeira edição da festa do queijo agora em dezembro. Então, o evento aberto ao público será realizado na Avenida Getúlio Vargas no dia 8 do 12. A expectativa é atrair 10 mil pessoas. Então, acho que essa comissão também poderia se fazer presente, porque é a primeira edição da festa do queijo. E quantos queijos nós trouxemos aqui, tanto produtor, quantos queijos nós já comemos também aqui, que o povo trouxe para a gente. Então, acho bom que a gente participasse, a gente pudesse estar junto nessa festa, pelo menos nossos membros aqui da comissão. Eu queria lembrar aqui... Vamos aí, pode. Aqui é o seguinte, eu estou consultando aqui, que a minha memória já me trai um pouco. Eu sei que Portugal fez alguns anos atrás, não muitos, fez um concurso das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Sete maravilhas. E isso não é um concurso anual. Talvez daqui algumas décadas possa fazer de novo, porque isso não é um concurso, foi um estabelecimento do marco. Eu sei que foi uma movimentação tão grande, deputado Tramonte. Eu tentei ver aqui, mas não consegui pesquisar, mas qualquer coisa como 20% ou 30% da população de Portugal votou. Votou para as sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Você imagina. Mobilizou Portugal. foi uma votação. Isso equivaleria no Brasil estar votando aí 40 milhões de pessoas. Seria uma coisa absurda desse tipo. Quase que uma eleição presidencial. Votaram. Só para registro, entre as sete não tem nenhum prato com bacalhau. Acho também... O pastel de bacalhau, que no Porto é Pastel, no outro é Evolim, não sei se é Lisboa ou se é... Muda, não é? Muda... Para mim foi injustiçado, que é, de fato, é um ícone. Mas não sei por que os próprios portugueses não escolheram. Excelentíssimo, senhor presidente. Os deputados que subscrevem requer, vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedir providências para que os eventos feiros e demais iniciativas desse órgão, que sejam relevantes para o turismo de Minas Gerais, sejam comunicados de forma oficial a esta Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Assinado pelos deputados do professor Irineu, deputado Maltramonji, deputado Vigílio Guimarães. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.